Qual o motivo da sua visita? Férias. Não sei porquê, mas eu não tô acreditando na sua história. Você tá trazendo algum tipo de contrabando? Não. Eu acho que você tá trazendo droga pra esse país. Não. De jeito nenhum. Todo dia a gente vê isso aqui. As pessoas engolem a droga. Mas eu não fiz isso. Tá bom. Então a gente vai fazer um exame de raio-x. Só você assinar essa autorização. Eu não entendo por que eu tenho que fazer isso. Olha, eu vou ser sincera com você. É melhor você falar agora. Porque depois do exame as coisas podem ficar bem piores pro teu lado. Melhor você colaborar. Mas eu não engoli nada. Eu tô falando a verdade. Colabora. Se você falar agora, você me ajuda e eu te ajudo também. Eu só vim passar as minhas férias. A gente sabe que isso não é verdade. A gente já checou. A gente sabe que você não tem dinheiro nem pra passagem. O meu namorado... Ah, e fez você engolir também agora. Não, eu não engoli nada. Eu tô falando a verdade. Então a gente vai fazer o exame. Mas não faz mal por causa do bebê? Você tá grávida? Sim. A gente não faz exame em mulheres grávidas. Então eu posso ir embora? Pode, vai embora. Não, eu não tenho medo. Obrigado.